Fred? Ah, olá, Tica. O que está fazendo? Só me responda uma coisa. Você já esteve do lado de fora? Lá fora? Nunca. Por que a pergunta? Bem, eu queria saber o porquê dos humanos pararam de vir tanto aqui na pizzaria. Talvez tenha tocado um alarme de quarentena ou algo do tipo. A única forma de termos essa resposta é abrindo essa porta e vendo o que está se passando do lado de fora. Você vai precisar de ajuda para isso. Eu também não tenho sumiço e eu tenho a força necessária para abrir a porta. Então chega pra lá. Vai explodir! Feche os olhos! Isso é terrível! O que aconteceu? Cadê os humanos? O que seria isso aí? Nós temos que mostrar para os outros. Fred, o que você está fazendo com essa máscara? O que eu estou fazendo? Você que está tentando me matar de ataque cardíaco. Só fique quieto e venha comigo. Onde você conseguiu essa máscara? Bem, eu... Eu não quero perder meu tempo. Desembucha. Chica, Puppet e eu fomos do lado de fora. Fred, você sabe o quão perigoso isso foi? O que quer dizer? Não encontramos ninguém lá fora. Nós só encontramos esses destroços por lá. Eu vi isso antes na nossa antiga pizzaria, depois que eu matei o Ennard. Houve uma pandemia mundial que começou a matar os humanos, mas nunca pensei que eles fossem desaparecer. Deixe essa conversa só entre nós dois. Vou procurar a Chica e o Puppet e falar com eles. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí